Então, eu queria novamente, o protocolo nosso aqui, do nosso CONFESTIVAL. Alguém tem alguma objeção da gravação? Todo mundo autoriza a gravar esse encontro? Muito bem. Então, eu vou fazer as boas-vindas, bem-vindos. Esse é o nosso CONFESTIVAL online, né? Um esforço coletivo aí, internacional. A gente tem palestrantes nacionais, internacionais, tem muito mais gente do Brasil. A gente fica super contentes que a rede Dragon Dream Brasil está super ativa e respondeu prontamente aí o chamado das atividades. E a ideia foi fazer um encontro super democrático, onde não tivesse dinheiro envolvido, as pessoas pudessem participar abertamente das atividades e também propor atividades. Então, foi muito bacana a forma de construção desse espaço e de pensar esse dançando as incertezas e vendo o mundo que queremos emergir, né? E aí, a gente tem a Carolina aqui hoje. Eu sou floriana, eu faço parte da rede DD Brasil. Ajudei a... Participei do primeiro círculo de sonhos que ajudou a trazer o John para a América Latina, né? Em 2009. E aí, entrei no circuito de aprendizagem e me formei aí como treinadora DD. Estou super feliz, tenho muitas experiências para trocar, mas aqui eu sou a anfitriã da Carol, né? Da Carolina, que está trazendo aqui para a gente essa proposta do Caórdico, né? Eu também estou super curiosa aqui, como muitos de vocês. Então, eu queria dar boas-vindas para todos, dizer que a programação está bem bacana, depois também vou deixar o site aqui para vocês olharem mais e passar a bola para a Carol. Obrigada. Agradeço muito. Eu acho que todo o espaço que a gente tem para ofertar o nosso trabalho, ainda mais em movimentos, assim, colaborativos. Acho que o mundo está precisando tanto disso, então, é uma doação mesmo amorosa, espontânea, verdadeira. Adorando fazer parte, realmente, a programação está incrível. Estou falando de um lugar aqui, muito inspirado, quando ela falou de anfitriã, eu adoro me colocar também como anfitriã de espaço de aprendizagem. Então, muito inspirado no Art of Hosting, na arte de anfitriar conversas significativas. Trago como inspiração a visão sistêmica, a comunicação não violenta, a teoria U, enfim, a educação bioinspirada, que eu ainda estou tateando, a biomimética, como a gente estava conversando aqui ainda há pouco. Muito inspirada na natureza. Eu falo aqui de Florianópolis, então, estou aqui em um lugar imersa na natureza. Cresci aqui, cresci dentro do movimento Bandeirantes, não sei quem conhece o escotismo feminino. Então, eu conheço desde muito cedo, por dentro da colaboração, desses trabalhos de roda, de bastão de fala, do fogo do conselho, de práticas comunitárias. Então, eu já fazia aí crowdfunding, vaquinhas com oito, cinco, sete anos de idade. Então, agradeço muito a minha mãe, uma pessoa super criativa. É uma alternativa, na verdade, que ela criou para sustentar três filhas praticamente sozinhas, com pouco dinheiro e com muita criatividade. Minha conexão com a aprendizagem é desde muito cedo. Eu tenho uma irmã com uma síndrome, que tem muitas dificuldades de aprendizagem. Minha mãe recebeu um diagnóstico do médico, falou, sua filha não vai terminar o primeiro grau. Minha mãe nunca pegou o diagnóstico para criar, porque às vezes a gente faz isso, né? Pega o filho, joga fora, pega o diagnóstico, cria o diagnóstico. E minha mãe, ela nunca se contentou com isso, assim. Então, minha irmã vai fazer 40 anos, então vocês pensem isso. Tantos anos atrás, minha mãe ia nas escolas e falava, não, vocês têm que avaliá-la de forma diferente, não pode ser assim, porque ela não tinha uma deficiência a ponto de ir para uma escola especial, mas ela também não conseguia acompanhar a aprendizagem, a escola tradicional, convencional. Então, eu, dois anos mais nova que ela, recebíamos muitos estímulos para que ela pudesse aprender de formas diferentes, porque do jeito que a escola ensinava, ela não dava conta de aprender. Então, a gente cresceu com acompanhamento de psicólogo e várias formas de ensinar e de aprender. Então, eu fui despertando esse olhar para a aprendizagem desde muito cedo, não que eu sempre cresci, ah, quando eu crescer, vou trabalhar com a aprendizagem, não. Pelo contrário, a vida foi fazendo um monte de voltas e foi com muito autoconhecimento, com muita roubada e com muita bola fora que eu fui descobrindo que o meu caminho era por meio da aprendizagem. Então, hoje eu me sinto muito no meu lugar, assim, muito no meu lugar, gosto muito do que eu faço. Eu sempre monto uma apresentação, acabo nem usando, porque eu gosto muito do flow mesmo, eu gosto muito desse improviso no sentido, não como uma gambiarra e nem como aquela coisa, tipo, não sabe o que fazer, faz qualquer coisa. Eu acho que o improviso é você aprende, aprende, aprende ao ponto de estar tranquilo e usar todo o teu repertório a hora que as coisas saem do controle, tipo, o tempo inteiro, né? As coisas estão saindo do nosso... Aliás, as coisas não estão do nosso controle. Então, esse tema do Caótico, ele vai muito ao encontro do tema central do festival. É como que a gente navega em incertezas, usando a nossa própria biografia, nossa própria história de vida, nosso próprio repertório. Sim, tem metodologia, tem inspirações, mas é muito mesmo como a gente enxerga o mundo, o que a nossa história está nos contando. Gosto de uma frase da Sol Devanita, que ela até veio no Caótico, fiquei surpresa, assim, fiquei até assustada, a mulher daquela no meu curso. Ela trouxe... A nossa medicina é a nossa própria história. Então, essa frase muito forte, assim, pra mim, assim, da gente olhar pra nossa história, essas coisas que a gente está buscando tanto, que a gente vem no curso, que a gente vai no Retiro Espiritual, que a gente vai... Elas estão nos convidando a olhar pra nossa própria trajetória. Como a Flor falou, eu sei que é difícil, às vezes a gente está super ocupado em casa, mas é bem importante a gente, se puder, ligar a câmera, porque a gente já está tão privado dos outros sentidos, né? E falta de conexão visual deixa a gente um pouco mais distante. Então, se a gente puder trazer essa presença, porque isso tem muito a ver com a aprendizagem, tem muito a ver com as conexões, a aprendizagem tem a ver com conexão, mais do que com o conteúdo em si, né? O que a gente cria antes, o ambiente que a gente cria, a forma como a gente costura essas informações, a serviço do quê. Isso, pra mim, é muito mais relevante do que o próprio conteúdo em si. Então, a gente usar esse espaço pra gente poder se conectar, pra gente poder trocar, pra gente experimentar, pra gente não saber, pra gente duvidar mesmo, questionar, porque é a minha experiência, eu estou trazendo do lugar muito do que eu vejo, e não é dar espaço pra navegar no caos, é o manual, eu falo que eu tenho um desmanual da vida, então é muito pra desconstruir mesmo, e eu tenho feito um trabalho de desconstrução mesmo, principalmente depois da chegada da minha filha, assim, quando eu estava cheia de certeza, assim, que eu achava, que tinha alguma noção, a minha filha veio e mostrou, assim, só um minutinho, mamãe, e essa parte aqui você não olhou, isso aqui você também não viu, então eu estou no processo aqui com uma filha de três anos, aprendendo muito sobre a aprendizagem autodirigida, e sobre o que a vida está me convidando pra fazer. Então, o que o Art of Hosting nos ensina? Eu adoro uma das metodologias, assim, das ferramentas, ou das tecnologias sociais das mais nobres e antigas, que é a pedagogia do círculo, que é algo muito simples, que aqui no virtual a gente tenta trazer por meio dessa conexão visual, por meio dessa presença, de uma escuta generativa. O que é uma escuta generativa? É uma escuta que gera algo novo, uma escuta que eu não estou preocupada com como que eu vou responder, qual que é a frase de impacto que eu vou trazer, qual que é a opinião que eu vou dar, e muito mais, assim, de eu estar realmente interessada no que eu estou escutando. Então, diminuir a voz do julgamento e aumentar a voz da curiosidade, que foi muitos que trouxeram aqui, pra ver o que que vem, assim, o que você sente no corpo, né? E a gente vai experimentar um pouco isso. E algo que a pedagogia do círculo traz, que é essa horizontalidade, então, não tem ninguém mais, não tem ninguém menos, eu não sou professora de nada, eu estou aqui a serviço. Então, o círculo tem essa coisa de não sei qual que é o início, não sei qual que é o meio, não sei qual que é o fim. Se alguém entrar nessa sala que agora não sabe quem está conduzindo o processo. Então, isso no nosso inconsciente traz, assim, eu tenho um espaço pra contribuir, pra colaborar. Outra coisa que eles trazem também é o bastão de fala. Então, aqui a gente não tem como representar, mas o bastão de fala é um instrumento de quem está com o microfone aberto, então, tem o poder sagrado da fala. E quem não tem, tem o poder sagrado da escuta. E a gente pode exercitar isso aqui. E os princípios do círculo que eu gosto de trazer, porque ele tem um aprendizado não só... Não só pros espaços de aprendizagem, né? Nesse que a gente está criando aqui, mas acho que pra vida. E o primeiro deles é o da corresponsabilidade. Puts, foi lá no caórdico, foi uma merda. Eu falo, puxa, você contribuiu pra isso, né? Pelo que você falou, pelo que você não falou, pela sua qualidade de presença, pelo seu julgamento. Então, a gente é corresponsável por todo o sistema que a gente está inserido, seja nesse aqui que a gente está criando no seu bairro, na sua escola, no mundo, a gente é corresponsável. Então, qualquer coisa que... O Felipe quer falar? Ou eu estou testando os equipamentos? Que coisa se manifeste aí. Então, o primeiro... Ah, tá bom, Felipe. Corresponsabilidade. O segundo é a liderança compartilhada, então não vou falar o tempo inteiro, vou convidar vocês a coquinar nesse espaço comigo. Lembrando aqui do Cronos e do Kairos, a gente tem pouco tempo no virtual, essa sensação de tempo também é muito mais rápida, então é... Aqui o tempo é bem importante, a gente vai trazer algumas atividades, a gente vai trocar, a gente vai para as salinhas, que eu falo que são os camarotes, então vai ter o mesmo tempo de fala, de escuta para as pessoas, então se você atravessar, você está tirando o tempo do outro, então cuidar com isso também, permitir não saber, que afinal de contas, não dá conta de saber tudo, eu acho que esse também é um princípio que gera curiosidade na gente, falar com intenção, então isso que você trouxer, é uma fala intencionada que sirva muito mais ao grupo do que algo individual, para que a gente consiga criar um espaço colaborativo, ouvir com coração, para que a gente possa ter uma aprendizagem no julgamento, o silêncio também faz parte da conversa, eu adoro esse, porque a gente quer sempre preencher os espaços, a gente às vezes não dá conta do que a gente é, porque o silêncio é muito sobre nós, então a gente tem medo do mistério, a gente tem medo do vazio, a gente tem medo de não saber, a gente tem medo da incerteza, então o silêncio, as coisas que estão entre, o que dá conta de criar isso, a nossa imaginação, então a gente também não foi muito instigada a imaginar as coisas, então saiu um pouco do mental, essa inteligência do coração. Confidencialidade, eu acho digno trazer isso, porque tem coisas que podem ser muito pessoais, então que fique aqui, para que a gente possa criar um espaço de aprendizagem, de confiança, contribuir com o bem-estar do grupo, e aqui é a câmera, é o som, essa escuta, enfim, não atravessar, porque acho que é importante, pedir o que preciso, oferecer o que tem, eu adoro, porque eles também são princípios de colaboração, acha, mas é óbvio, nossa, óbvio para quem, né? E aí eu falo, não oferecer é que você não precisa de nem mais um curso, nem mais uma pós-graduação, nem mais um retiro espiritual, senhora do MEC, vir, te abençoar, aí sim, você achar que pode contribuir com algo, assim, então às vezes, só essa escuta interessada, essa atenção, esse afeto, nesse espaço, já é algo que pode ser muito transformador. tantos acordos para sermos livres, né? Então, são acordos que, a partir do momento que a gente estabelece alguns princípios, a gente libera todo mundo para poder ser autêntico, estar nesse espaço, em tudo o que se é. E aí, como a Flor também perguntou sobre a gravação, os acordos coletivos, eles precisam ser coletivos, então não é algo imposto pela CACA, se é algo que eu tenha trazido e que não faça sentido para vocês, a gente precisa trazer agora, a gente pode refazer esses acordos. Todo mundo dentro? Vamos embora. Ah, Cacá, eu queria fazer uma pergunta, essas, uma pergunta pedagógica, já que esse é um espaço de aprendizagem caórdico, essas fichas você cria e você usa nas suas facilitações, com grupos específicos, são nortes para vários trabalhos seus, como, você poderia falar um pouquinho dessas fichas? Poderia. Eu falo que eu sou hacker, né? Então, esse aqui eu hackeei do Art of Host, então a gente usa no círculo mesmo, mesmo quando eu vou para empresas, assim, o pessoal vê o círculo, assim, já fica meio bolado, nossa, o que vai ter? Vamos ter que abraçar a árvore, não, eu coloco muito esses princípios à medida que eu vou trazendo, e tem todo um aprendizado no meio desses princípios, são princípios e acordos do círculo, eu sempre uso, dependendo do espaço, eu não trago todos, é muito do que eu estou sentindo, depende do lugar que é muito careta e tal, então a cultura é muito fechada, eu tiro alguns e coloco alguns que eu acho que são importantes, mas eu gosto de trazer porque vai meio que preparando o campo para que as pessoas possam estar, e aí vocês podem criar os acordos que vocês acham relevantes para qualquer espaço, para qualquer comunidade, isso gera muito pertencimento, preparando o campo, isso, a gente está sustentando um campo aqui, esse vazio que a gente traz, que a gente pensa que é vazio, tem informação aqui, então, a medida que vocês estão inspirando, vocês estão absorvendo essa informação, e quando vocês estão exalando, vocês também estão contribuindo para esse campo de informação, isso já é um papo para outro, mas o caórdico vem muito desse lugar, muito inspirado na natureza, então, esse termo caórdico, inspirado no livro do D. Rock, o nascimento da era caórdica, que ele desenhou, resolveu muitos problemas, de cartão de crédito, ele é o cara que inventou a Visa, na década de 70, então, imagina as tretas que tinha naquela época, ele acredita muito que as empresas que têm esse mix entre caos e ordem, numa justa medida, são empresas que têm possibilidades de navegar melhor nessas incertezas, então, a imagem que eu consegui, porque eu aprendi isso lá no Art of Host, porque também existem modelos caórdicos de aprendizagem, o meu trabalho é bem inspirado nisso também, mas eu vou compartilhar essa imagem aqui, eu acho que ela ilustra. Então, ele traz muito essa coisa que nenhum extremo é bom, o extremo do caos é o Chamos, que é destrutivo, e travou aqui? Peraí, tá aguardando aqui, né, destrutivo, fragmentado, o extremo da ordem é controle, é opressivo, é inflexível, entre ordem e controle, é o mais do mesmo, então, a gente vê aqui modelos ditatoriais, nada cresce ali, né, muito fechado, e caos demais também não é bom, porque vira uma desordem, mas o caos também é um ambiente de improviso, de experimentação, de imprevisibilidade, onde coisas legais podem acontecer, e aí ele traz, então, esse linear entre causa e ordem, não como algo estático, e sim como um equilíbrio dinâmico, e cada um sabe a sua justa medida de causa e de ordem, então, se eu estou num contexto que está muito caótico, talvez eu precise de um pouco de ordem, para trazer um pouco de planejamento, para trazer um pouco de previsibilidade, mas se eu fico muito preso a planilhas, muito preso a planejamentos, e coisas, eu não saio daquilo ali, então, talvez eu precise de um pouco de caos, e aí perceber, que como na natureza, a gente também navega melhor, nessa dança entre causa e ordem, e por outro lado, esse mix, essa fusão, ela gera insegurança e ansiedade, porque realmente a gente é muito incerto, a gente não sabe o que pode acontecer, mas tem os princípios da natureza, que acredita que acontece uma autorregulação, e ela é natural, e ao mesmo tempo ela é complexa, então, não existe um mais um igual a dois, milhares de fatores que estão interferindo nisso, e a gente ter essa flexibilidade, adaptabilidade, inteligência emocional, e confiança, acho que nesse vazio, nesse incerto, quando eu trago aprendizagem criativa para a vida, eu falo aprendizagem, porque a gente vai precisar aprender ao longo da vida, porque as coisas vão mudar o tempo inteiro, invariavelmente, as coisas vão dar errado, o improviso é muito isso, quando as coisas dão errado, como que eu uso o meu repertório para navegar nessas incertezas? Criatividade, porque é uma habilidade natural nossa, só olhar para as crianças, quanto elas são criativas, quanto elas são autodidatas, quanto elas são autogeridas, quanto elas são empreendedoras, curiosas, não tem medo de errar, e a vida é tudo que a gente precisa para aprender, então, eu gosto de trazer a vida, porque é a nossa própria vida, você, a sua vida, a sua história, a sua ancestralidade, então, aqui eu costuro com a visão sistêmica, pertencimento, ordem, e equilíbrio, e a natureza também opera, por meio dessas leis, então, a gente só sobreviveu enquanto espécie, falando em colaboração, porque essas leis estavam, permeando a nossa cultura, então, antigamente, se a gente saísse do nosso clã, e fosse, ah, eu vou dar uma bandinha aqui sozinha, você podia ser comido aí por um leão, por um urso, então, a gente precisava estar junto, para a nossa manutenção, da nossa espécie, a ordem, porque a gente não tinha a informação que a gente tem hoje, então, a gente dependia, então, da informação dos antepassados, das experiências deles, quanto eles viveram, no equilíbrio, aí, também, falando em complexidade, cada caso é um caso, mas o que que, faz com que essas coisas, elas, não, 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 não gere, impacte, em qualquer sistema que vocês estejam, é, inseridos. eu acho que de slide é isso que eu vou passar, e aí, que entraria no mundo VUCA, volátil, incerto, complexo, que é o que a gente tem falado tanto, é, quando a gente fala inovação, é, deu uma hackeada num cara, eu gostei que ele falou de MUVUCA, eu achei o máximo, porque, além do volátil, incerto, complexo e ambíguo, que a gente já conhece, ele traz o MU, que é o meaningful, então, a gente está cada vez mais buscando, empresas com propósito, empresas conscientes, aí a gente tem aí várias, reinventando as organizações, a sociocracia, então, vários, várias metodologias e ferramentas e recursos para a gente criar organizações mais conscientes, e as pessoas estão escolhendo muito mais, e o universal que ele traz aqui é a da visão sistêmica, da gente entender que cada ação individual, e as empresas precisam ter essa visão sistêmica, e até, é, regenerativa, né, porque, vai dar, vai dar pau, já deu, né, colapsou. Então, o caótico é isso, gente, é uma maneira da gente criar também ambientes de aprendizagem, que a gente não sabe bem o que vai acontecer, porque como ele é feito e cocriado pelas pessoas, eu nunca sei o que vai acontecer, então, por isso que eu me divirto muito, espero que vocês possam também se divertir comigo. Então, a proposta inicial é a gente pegar rapidamente, olhar para o lado, catar um objeto, que represente você, quem é você na fila do pão, e o que você acredita. Então, a gente vai fazer um check-in, é, bem rápido, vou dar um minuto para cada pessoa, como a gente está em um número razoável, aqui não tem muita gente, um minuto não, acho que vou ter que separar, senão vai dar ruim aqui por muito tempo. Mas o que representa você, então, aqui eu queria muito que a gente tirasse o crachá, queria muito que a gente viesse, tipo, ser humano, assim, quem sou eu, eu acredito nisso, para a gente se conectar de um outro lugar, assim, para a gente vir bem aberto. E aí, queria saber das pessoas que estão com a câmera desligada, se elas estão no rolê, se elas vão fazer atividade, para poder separar em salas, não iam as pessoas sozinhas para a sala, então, é que quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver o chat. Se eu não ver alguma coisa do chat, vocês podem me falar, vou fechar minha câmera um pouquinho, tá bem. Assim, disso tudo que eu falei, ficou alguma coisa? Querem fazer uma rodada apreciativa? Queria que a gente pudesse expressar aqui, tá? Estou me olhando com uma cara, sérios. Vou parar de compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ah, está aqui, 14. Já está com o objeto, demorou. Então, acho que eu vou pegar meu cronômetro, sou bem megera no tempo, na verdade, porque existe criatividade, passou do tempo em exceção de linguiça, então, é legal também ter a capacidade de síntese e falar, então, eu vou dar um minuto, acho que se a gente está em 14 pessoas, 14 minutos de check-in, acho que é razoável. Um minuto para falar quem é você e o que você acredita, e se, ah, falou, ou menos, está tudo certo, mas um minuto, porque tem gente que gosta, assim, de tirar das entranhas, e eu acho também válido a gente escutar, e aí a gente usa os princípios todos que a gente acordou aqui para escutar com coração, e quem quiser, tipo, pode começar, eu vou começar a contar aqui que o tempo. Posso? Bora! Na verdade, eu estou numa passagem rápida, eu entrei mais de curioso, assim, eu me chamo Eusébio, eu trabalho como bibliotecário, mudei para Pissosa recentemente, antes estava em Lavra, eu peguei esse objeto, que é um quadro de um amigo meu, muito querido, lá de São João Belva Reis, porque ele representa aquilo que, de uma certa forma, me tira da ordem para buscar a coisa, a arte. Eu estou num momento que eu estou me ordenando, mas estou buscando não negar o espaço para que artes me levem, eu estou meio nessa balança. E só antes de encerrar o tempo, eu vou precisar sair, na verdade, porque às oito horas eu tenho um dos meus compromissos da minha parte ordem, por assim dizer. Aí eu vou acompanhar um pouco as apresentações do pessoal e vou assim, mas o que você colocou dá para lançar reflexão. Grata por estar aqui, mesmo que seja por um pouco tempo. Agradeço. Bora, gente, um minuto. Vou cortar, hein? Lá vou eu, então. Bora. O meu objeto na realidade é o fogo, que aqui é representado por um isqueiro. E assim, para mim, nesse momento, é ação, é movimento, é o fogo criativo, é o que motiva, é o que conecta, é o que limpa, o que precisa ser limpado, e assim, e prepara para um renascimento, diria a inovação. Então, esse é meu elemento. Eu sou a Cláudia, eu desenvolvo um monte de metodologias sociais, trabalho já há muitos, há mais de 30 anos, nos processos de ajudar as pessoas a entenderem o que é a mudança necessária, ou o que precisa ser feito em cada um, para que cada um represente isso externamente, e valeu. Grata, Cláudia. Mega. Bom, eu vou lá. Eu estava esperando, mas o meu objeto me representa muito bem, é uma lanterna de cabeça, um dos meus objetos preferidos na minha vida, e me sinto uma exploradora, uma exploradora de mundos, muito curiosa, sempre com uma nova ideia, tendo que lidar com o meu espaço caórdico, da minha criatividade, e a manifestação disso no mundo real, mas feliz aí com este equilíbrio, este equilíbrio caórdico, sempre acompanhada da luminosa que caminha dentro de mim. Quem segue? Grata, adorei. Vou falar, então. Vale. Eu sou a Letícia, eu escolhi esse objeto aqui, um laço, porque no momento esse lápis ele representa para mim a forma de expressar e a forma também de desenhar novas possibilidades. Eu estou muito nessa busca de novos caminhos, mas principalmente porque o lápis junto com uma folha em branco ele pode criar o que a gente quiser imaginar. Então, eu estou muito nessa vibe de me expressar, de escrever, de desenhar, porque eu quero muito, quem sabe, um pouco mais para frente, quando estiver mais preparada, poder ajudar outras pessoas a se expressarem também de forma criativa. É isso. Quem vai? Eu. Eu trouxe o objeto é um caderno, na verdade, é o meu primeiro caderno de sonhos e eu acredito que sou uma sonhadora e uma das coisas mais importantes para mim e que eu acredito é que o mundo é feito de sonhos e é isso. Quem vai? Quem vai? Eu vou. Posso? Eu tinha que perto sou Ieda. Eu acho que é o mundo. Para mim, eu acho que isso me representa muito pela curiosidade. Eu acho que é muito a questão do desconhecido, do desbravar. Então, para mim, eu acho que é o mundo. Obrigada. Quem quer? Posso? Pode. Sou Terezinha, eu estou fazendo um processo de transição de carreira, buscando os caminhos que me dão mais significado, que eu percebo que me dão mais felicidade, alegria e percepção de que eu estou no lugar correto. Então, estou fazendo esse processo. E o meu objeto é a minha canequinha, é que eu sou daquelas que acordam muito cedo e é nesse momento que parece que as conversas com os anjos, elas veem a canequinha, eu e os anjos. E ela representa bem essa questão da inspiração, dessa busca do lugar correto. O que mais? Posso falar? Eu sou Melissa e eu estou estilista porque me considero uma criativa e eu não falo o que eu sou porque eu não quero engessar qualquer possibilidade e eu estou me experimentando muito em outros lugares e o meu objeto é um alfinete porque eu estou no ateliê que na verdade é a minha casa mas é o espaço que eu queria e esse alfinete ele representa mil possibilidades no sentido de eu conseguir juntar de forma impermanente tudo aquilo que eu acredito e tudo aquilo que eu tento experimentar no sentido de ter mais liberdade nas conexões que eu possa fazer e desmanchar e não digamos que a linha seria uma coisa mais permanente e eu acho que o alfinete ele traz essa possibilidade de experimentar coisas novas e mudar a hora que eu quiser mudar e é isso Obrigada Quem mais gente? Quem mais quer? Bom eu escolhi o violão porque ele representa tanto a parte do do caos a criatividade mas ele também tem uma métrica ele também tem a escala então ele consegue trazer tanto a ordem quanto o caos ao mesmo tempo eu trabalho com treinamento desenvolvimento de pessoas e de liderança e o Dragon Dream veio num período da minha vida que eu estava em busca de muitas respostas que eu estava muito envolvido no corporativo então eu saí do corporativo fui para o social e aí o Dragon Dream me deu essa estrutura para balancear as duas coisas e o violão também é o que me traz essa paz essa tranquilidade porque ele junta esses dois universos legal obrigada mais alguém quer? Dani, Felipe, Arthur eu sou como a banana aquele que se vê como um fruto que também contém a semente da abundância da vida na vida essa banana é a seus e um rio poluído que tem um sabor incrível bem-vindo, Felipe Daniela, Arthur acho que é isso eu gosto de deixa eu dar minha apresentação aqui gosto de trazer a gente o que a gente acredita porque é o que a gente se torna mesmo e por mais que a gente talvez não esteja onde a gente ainda sente que precisa estar a vida está colocando experiências para que a gente chegue mais perto disso então é um prazer é conhece então quando a gente fala de aprendizagem criar uma conexão antes é meio que preparar esse campo que a gente falou antes assim da gente baixar um pouco a vibração da gente olhar para as pessoas da gente ver onde que as nossas histórias se cruzam como que a gente pode se conectar que curiosidade essa pessoa despertou em mim o que eu vou chamar para tomar um café trazer essa autonomia da aprendizagem de você se responsabilizar por isso de tudo que for dito aqui de qualquer janelinha que abrir de algo que te gere o interesse para que você possa aprofundar depois e tem várias formas de gerar aprendizagem não é só com conteúdo a gente pode gerar aprendizagem com experiências com pessoas estando em rede estando em comunidade de aprendizagem então às vezes tem alguém aqui super interessante que se você chama para tomar um café e faz uma entrevista não aquelas entrevistas formais mas sei lá perguntar genuinamente que você gostaria de saber sobre essa pessoa quanto que você pode aprender às vezes muito mais do que lendo um livro enfim muitas outras formas que a gente tem de gerar aprendizado mas o mais importante é a gente se responsabilizar por isso então assim quando a gente traz a coisa da andragogia o adulto como ele aprende às vezes a gente vai num curso o que ela vai me ensinar e não é sobre mim a aprendizagem é sobre você como você percebe o mundo o que você acredita o que você está tesando de aprender o que você quer aprender e para que onde que essas perguntas vão te levar saber fazer boas perguntas não necessariamente querer respondê-las e ir buscando essa curiosidade essa chama que a Cláudia trouxe e a flor também essa luz esse farol o que é esse farol o que acende o que dá vontade de aprender porque a gente precisa aprender a aprender a escola acabou fazendo um desserviço com a gente em relação a aprendizagem em relação a educação e quando alguém fala já acabei meus estudos eu falo minha nossa tipo nunca vai acabar assim então o que é esse estudo o que de fato a vida está convidando a gente para aprender em tantas incertezas assim sabe e aí às vezes a gente também juntar os nossos hobbies integrar os aprendizados que eu acho muito legal como o Elson trouxe eu estava aqui depois vim para cá por que eu não integro por que a gente tem que escolher por que a gente tem que jogar fora se eu estou em transição de carreira como foi a Terezinha não preciso jogar nada fora do que eu vivi até aqui como é que eu integro esses mundos como é que eu uso esse meu repertório dessa vivência que eu tive aqui sei lá fui advogada agora quero trabalhar como é que eu junto não preciso jogar fora esses anos todos de dedicação junta mistura hackeia transforma vê quem que te inspira e vai ver como que essa pessoa faz e faz o hackear não é copiar fazer plaz e falar assim cara isso aqui me inspira muito e eu vou dar a minha cara pra isso aqui porque é isso que torna isso único essa coisa de buscar diferencial competitivo eu acho uma desconexão que na verdade você já é tudo isso e o fato de você fazer é que torna um negócio único então facilitador tem um monte nossa aqui só aqui tem vários filtrões de conversa mas o que faz quem faz como eu faço do jeito que eu faço meu tom de voz a história que eu conto como eu costuro isso eu faço desse jeito não é que eu sou uma foda não, é o meu jeito de fazer e vai ter pessoas que vão querer aprender comigo essa forma de fazer e que eu tento buscar muito essa autenticidade na forma como eu faço e às vezes eu me perco às vezes eu me embanano e eu falo e gente, me perdi aqui conta minhas roubadas eu gosto muito daquele livro Roube como um artista porque a gente vê a palavra criatividade com essa raiz da criação como se fosse algo muito original muito novo então tem que inovação agora tem que empreender tem que criar um negócio novo e cara não tem nada tão novo assim na verdade é uma combinação de um monte de coisas que já existem e o que torna isso o único fato de você fazer e a vida tá te chamando pra fazer é o que você veio fazer você veio viver a vida o propósito da vida pra mim pra mim é viver e a gente sair do nosso eixo dando muita energia e quando a gente tem muita clareza do caminho eu acho que é o caminho do outro não é o teu caminho porque o nosso caminho a gente faz caminhando mesmo e é no sentir é no sentir é nessa inteligência do coração que a gente também não foi acostumado a acessar então quando a gente fala em incerteza quando a gente fala do vazio quando a gente traz a coisa da teoria U de um processo de transformação profunda a gente não sabe o que a gente vai encontrar mas é só no sentir é só na presença é só acessando esse futuro possível na nossa imaginação no nosso querer genuíno que a gente vai e a gente vai tateando a gente vai caminhando a gente vai perguntando a gente vai questionando e a gente vai indo e aí eu queria convidar vocês pra uma experiência de pra quem trabalha com aprendizagem é uma estrutura libertadora estruturas libertadoras são formas de criar espaços colaborativos de aprendizagem de forma muito rápida e bem interessante tem site sobre isso vou até botar aqui tem tem aplicativo inclusive eu acho que os aplicativos até já fazem os streamings as combinações que são 33 você pode juntar uma com outra com outra pra gerar tal coisa é muito legal a forma como faz pra quem já trabalha com facilitação é algo que impulsiona muito a prática pra mim me ajudou muito a gerar um espaço curto de tempo essa coisa que a gente precisa improvisar por exemplo eu cheguei aqui eu não sabia quantos inscritos tinham então às vezes eu tinha uma intenção de fazer uma atividade que não ia caber aqui então eu como facilitadora preciso também ter essa habilidade de navegar no caos e falar cara isso aqui não vai rolar aqui vou ter que recalcular a rota e falaram bastante assim sempre meio que acabo usando tipo essa aqui não falha essa aqui sempre gera essa aqui é muito maravilhosa mas como a gente tá com um curto espaço de tempo vamos usar uma que chama imprompto network eu sei eu odeio os termos em inglês mas são os caras gringos que trouxeram a gente trabalhou na tradução do livro na tradução do site então já tem site português também e uma forma da gente gerar conexão então eu gosto de colocar as pessoas na experiência de aprendizagem depois a gente faz o debriefing faz o decanto que rolou e acho que a aprendizagem tá muito do que vocês trazem no poder da inteligência coletiva do que de fato agora vamos fazer isso e vocês não sei o que vai acontecer é uma proposta e vocês vão me dizer o que aconteceu muito mais isso e a gente vê o que a gente faz com isso então por isso que é caótico mesmo então eu vou dividir agora não sei se Daniel e Arthur estão não sei se eu conto com eles se puderem se manifestar só pra eu poder fazer a divisão das salas gentileza tô por aqui sim tô acompanhando posso te colocar numa salinha Arthur? então tá ó chegou a Lulis chegou o Tadeu vamos ver se o povo entra e enfim o que que é a proposta? como a gente falou que o caótico é uma mistura de caos e de ordem a gente vai ter três encontros eu vou botar vocês em salas em duplas vão ter quatro minutos e aí alguém vai ter que ser o guardião do tempo pra não comer o tempo do outro pra vocês falarem qual que é o caos de vocês tipo o que que tá pegando agora qual que é o desafio da vez e em termos de ordem trazer o que que aconteceu de mais maravilhoso nas últimas 24 horas trazer aí uma buscar o que será que aconteceu de mais maravilhoso então o que que aconteceu de mais maravilhoso e qual que é o teu desafio vamos responder isso três vezes pra três pessoas diferentes e vamos ver o que acontece tá ah que a cara não quer falar nada não sei o que lá gente como eu falei convite ah se taca da sala vem aqui pra pista fica aqui conversando comigo ou simplesmente só quem ficar sozinho então na sala por alguma razão volta aqui pra sala grande e a gente vê o que a gente faz tá aí aqui a gente já vai praticando os princípios de responsabilidade de contribuir com o bem-estar do grupo todos aqueles princípios que não era só é pra enfeitar de fato pra gente criar esses espaços é mais colaborativos mesmo a gente vai se dividir em duplas a gente tá falando que o caótico é a mistura de caos e ordem então você vai ter dois minutos se você quiser um convite pra colocar qual que é o teu desafio do momento qual que é o caos qual que é o babado e o que aconteceu de mais maravilhoso nas últimas 24 horas a gente vai fazer isso três vezes só uma coisa eu tô sem os breakout rooms aqui não sei se tu me coloca de host só pra eu poder fazer a divisão se você quiser o nome dessa atividade eu vou escrever e esse aqui é legal pra quem trabalha com facilitação você pode fazer a pergunta que você quiser obrigada e aí você pode gerar conversa que interessar o mais legal das estruturas libertadoras é que elas tem uma matriz sempre tem uma macro estrutura e o que difere são as perguntas que você quer fazer e a conversa que você quer gerar então dá pra qualquer ambiente qualquer contexto em grupos de qualquer tamanho é muito muito legal mesmo já testem de vários jeitos dúvidas? ó vamos ver talvez vai ter uma sala que vai ter três pessoas eu vou aumentar aqui um pouquinho não, sabe o que eu vou fazer? eu vou jogar uma pessoa pra uma outra sala daí eu vou entrar pra não ficar senão as pessoas vão ter um tempo menor de e eu entro no rolê junto com vocês quatro minutos aí gerência o tempo pode falar deixa essa pessoa na sala não coloca ninguém nessa sala principal pra se alguém entrar não ficar vazio sugestão de novo não entendi em vez de você criar uma sala e entrar deixa alguém na sala principal com você ótimo adoro gente assim nem sei como é que move essa pessoa você pessoa aqui mel volta pra sala grande eu não sei como é que faz isso porque eu criei a sala não sei descriar ah já sei já descriei yes ai gente desculpe tá porque a gente ainda tá navegando aqui no caos do da facilitação online tem hora que nunca trava aqui o tic tac beleza então depois a gente vai voltar pra sala depois vai de novo vai voltar pra sala vai de novo e depois a gente vê o que aconteceu aqui na história só uma dúvida são dois minutos pra cada pessoa é quatro minutos pra dupla e vocês façam aí a gestão do tempo de vocês ah primeiro minuto só eu falei aí no próximo você controla um pouquinho deixa o outro falar e sempre acontece o que precisa acontecer tá sempre tudo certo não se preocupe não existe certo e não errado o diálogo não é se dá certo ou se dá errado é se ela realmente vale a pena ter essa conversa então é muito uma disposição e vamos ver o que que dá beleza tem uma dúvida também pode perguntar tu colocou tu colocou que pediu pra que a gente traga algum elemento de caos e quando tu falou de ordem tu falou das últimas 24 horas o caos também tá nessas 24 horas ou a gente fala de processo de vida não o caos tô trazendo geral das últimas 24 horas é só pra gente conseguir enxergar a beleza que acontece em todos os dias e que talvez a gente não esteja atento assim tá achando que tá tudo tão caótico então é proposital mesmo tá mas assim tá sempre tudo certo ah se eu não quero falar sobre caos eu quero falar sobre uma receita de risoto meu fala entendeu é o convite é uma provocação e eu não controlo o que acontece nas salas eu simplesmente confio que tá acontecendo sei lá é caos gente caos minha ordem é cuidar do tempo cago uma regrinha aqui de vida aqui mas eu gosto do estrago mesmo então vou mandar vocês tá até já olá oi quer começar pode ser é eu acho que o meu caos é é a questão de eu conseguir realmente encontrar um caminho porque tudo me encanta né e a como eu tô em transição de carreira eu sei o que não me encanta né mas eu tenho muitas coisas que me encantam e aí eu começo a me perceber talvez é lutando contra o tempo né é talvez a hora que eu percebo aquilo não não tá em sincronia ou talvez eu não percebi a sincronia né então eu tenho um sentimento de caos mas eu não tenho certeza que tá caótico porque as coisas estão acontecendo é de uma forma assim meio encantadora sabe alguns acasos umas circunstâncias então você percebe que ali tem algo né e pode ser que não seja cada experiência ela toda mas algo que tem um sentido então o meu caos tá sendo o meu mesmo de perceber isso e juntar isso e a coisa mais maravilhosa vamos trocar e você vai pro caos pode ser assim? não pode ser também pode ser é que você ia falar eu tô tão curiosa você falou a coisa mais maravilhosa e já fiquei curiosa então tá é com o meu filho sabe porque falando em diagnóstico meu filho tem um monte de diagnóstico mas há quem diga que ele não tem nada daquilo ele é só uma criança maravilhosa diferente e que desafia mesmo e que o mundo pra ele já ouvi várias abordagens só que realmente ele tem como resultado disso tudo uma dificuldade de fixar atenção pelo menos naquilo que não lhe interessa e como eu tô com ele no processo pedagógico muito mais próximo do que eu estava antes embora eu sempre fui próxima mas uma coisa é o dever de casa outra coisa é você acompanhar a criança por vários meses e eu tava achando que tinha alguma coisa errada ali demais que estaria eventualmente prejudicando dele continuar e aí foi hoje ele eu fiz uma situação de troca de condição não troca de condição essa criança endoidou o cabeção era uma prova que ele tem que fazer ele nunca ficou sozinho eu sempre tinha que monitorar ali olha a professora agora anota eu sempre tenho que estar aqui eu não quero estar aqui e ele de repente controlou tudo o tempo o vídeo as respostas o conteúdo falei gente tem algo maravilhoso aí uma mágica que eu tenho que entender realmente como fazê-la acontecer de novo então assim ainda não entendi exatamente porque eu já fiz estratégias parecidas e não deram a mesma resposta mas eu vi que não era aquela preocupação ela não realmente não existe existe uma possibilidade de fazer diferente que bacana esse foi um maravilhoso uau essa foi uma grande maravilha que bom muito bom compartilhar com você eu tive uma maravilha que hoje vai acabar em um minuto eu vou falar só minha maravilha eu consegui ser muito eficiente eu tô na Argentina eu fiquei aqui pela quarentena e eu consegui regularizar minha situação de pegar uma residência temporária pelo acordo do Mercosul então eu estou oficialmente não mais clandestina né e aí isso me libera de várias coisas de ter que ficar pensando coisas burocráticas eu adoro eu odeio ter qualquer problema burocrático e hoje foi o dia que eu consegui entregar todos os documentos que deu tudo certo me deram um papel então foi minha maravilha das últimas 24 horas liberdade né é eu acho que a gente vai ser sugada daqui a pouco mas eu acho que o caos vai te contar a minha fala no meio meu Deus que sacanagem alguém ficou sozinha no meu fato não a Carol ficou mais ou menos eu não sei se a Daniela tá ela tá muda então tá sozinha então beleza agora já sei porque daí eu te coloco não vou contar com a Dani e faço a divisão é correta agora tá então vou recriar as salas é o mesmo esquema deixa eu só ver uma coisa vou tirar a Dani daqui vou jogar vou mover como é que move a pessoa gente peraí tá agora vai dar amor oi tá no mudo pode começar o meu caos ai ai eu acho que o meu caos tem sido um pouco um pouco eu sou brasileira e agora eu tô aqui na Argentina meu namorado é argentino e a gente vive metade do ano no Brasil metade do ano na Argentina e estava funcionando bem quando a gente tinha a liberdade de ir e vir agora com esse processo de pandemia com as fronteiras fechadas isso se tornou um pouco caórdico na minha vida porque eu quero voltar e eu sei que se eu voltar talvez eu não consigo retornar e ai eu fico dividida então tem todo um processo de deslocamento desse processo mundial e emocional que tem me movimentado e os últimos a minha maravilha das últimas 24 horas tem a ver com isso porque eu consegui finalmente levar os meus documentos todos na Migraciones que é o departamento aqui e conseguir uma residência argentina então agora eu vou ter um documento que eu poderei entrar e sair com mais facilidade quando eu quiser que antes eu não tinha eu era sempre brasileira e agora a fronteira daqui tá fechada para não argentinos mas com a residência eu consigo então a minha maravilha tem a ver com o meu caos e eu tô navegando nessa nesse sangue latino vamos dizer assim ótimo o meu caos ele tem a ver com direcionamento eu tô na metade do meu curso da faculdade e eu tô buscando no acertar o curso da vida e no acertando mesmo a direção assim eu tenho um foco mas eu tô tentando encontrar uma maior clareza e a maravilha qual seu curso qual seu curso desculpa psicologia foi algo muito incrível que eu fiz hoje foi almoçar com o meu marido ele fez um nhoque de mandioca maravilhoso e a gente foi almoçar no nosso jardim então foi muito bom porque nesses últimos dias tá acontecendo um caos muito grande na nossa casa em frente tá tendo uma obra que eles estão quebrando com aquelas eu não sei como chama esse instrumento mas sabe aquela que bate assim no chão e vai quebrando o dia inteiro das sete da manhã às sete da noite e aí a gente pensou em fazer algo que a gente pudesse ir pro jardim que é mais no fundo assim da casa e ficar um pouco mais em silêncio porque esse barulho se escuta de todo lugar então foi uma maravilha muito boa agora né tá ouvindo estou eu me ouvindo faz assim o pessoal tá numa atividade nas salinhas estão voltando você chegou agora né alguém fala alguma coisa porque tô ouvindo ninguém estamos falando vamos pra última rodada é Leandro o pessoal tá na salinha tá me escutando a gente tava na salinha trocando qual que é o caos que a gente tá vivendo e o que aconteceu de mais maravilhoso nas últimas 24 horas a gente tá indo pra última rodada então eles tiveram a oportunidade de fazer três conexões responder essa pergunta três vezes a gente tá indo pra última rodada depois a gente vem pra sala pra ver o que a gente aprendeu com essas trocas você quer entrar no rolê como que vai ficar faz a pergunta por favor o que aconteceu de mais maravilhoso nas últimas 24 horas qual que é o teu desafio do momento qual que é o caos porque a história do caórdico eu acabei de chegar não vou atrasar um pouco o processo se vocês derem essa atenção também aqui todo mundo é livre vou dividir o pessoal e daí na volta você pega o bonde pode ser? tá bom os últimos 24 eu tenho que falar ou tenho que guardar na minha cabeça? você tem que responder isso pra alguém é uma conversa com alguém você vai ser teletransportado pra uma sala e você vai responder essas duas perguntas sim topo beleza obrigada flor tá agora cadê Dani e eu queria escutar de vocês assim não assim o que é o caos e o que é a ordem e o que vocês escutaram mas o que vocês aprenderam assim que evidências vocês trouxeram que pontos de convergência enfim o que de novo surgiu nessas conversas o que é falar pra três pessoas desconhecidas algo que é da sua vulnerabilidade muitas vezes eu mudei a forma mudei o desafio aprofundei mais enfim se alguém quiser trazer como foi a sua experiência a gente criar esse espaço de escuta apreciativa foi bem interessante o caos porque eu peguei a mesma pessoa foi a primeira e foi a terceira então assim foi um caos até de pôr as pessoas juntas então a gente pôde inclusive se aprofundar e foi interessante porque ela trouxe a questão de que a pessoa que ela pegou no segundo momento tinha trazido o problema que seria tipo quase que o oposto do meu do meu caos então ela propôs que nós duas nos encontrássemos pra poder sabe uma alimentar a outra nos seus processos de caos e ordem né foi interessante bem dinâmico gratidão teve satisfação quando eu tava relatando meu caos pro Arthur primeiro passo eu identifiquei criei consciência de que estou dentro do caos primeiro passo quando a gente não cria consciência a gente fica perambulando isso eu queria falar eu acho que tem também a coisa de celebrar as pequenas vitórias né que eu acho que elas motivam e orientam a gente pra sair do caos uma coisa que eu percebi na fala das três pessoas que compartilharam comigo e também na própria na minha própria fala é de que é difícil não estar no caos quando a gente está no meio de uma pandemia isolado dentro de casa mas a gente vai criando pequenos mecanismos rumo a essa ordem que a gente precisa e que também um outro arrago que eu tive é de que esse caos todo às vezes ele está muito concentrado aqui mas as pessoas que se relacionam com a gente durante esse período chegam até não velho tá tudo bem tá tudo organizado tá eles aí conseguindo conduzir tudo tão bem né então às vezes esse caos ele também está tão na gente que a gente mesmo não cria ele ao redor da gente mas ele está muito interno né é isso posso falar por favor eu acho que quando eu falei do meu caos do meu desafio eu acho que me deixou mais claro que está realmente o caos eu acho que a minha autoescuta foi deixou mais claro isso desesperador né mas tudo bem eu gostei eu acho que vou passar lá eu acho que na terceira vez que eu falei pra mim ficou mais mais evidente a maravilha do que o caos eu acho que foi é como se tivesse um processo sei lá de você vai depurando as coisas e aí você vai vendo que o caos é a nossa vida e que esses altos e baixos que a gente está vivendo na quarentena eu acho que faz parte da nossa vida só que de forma diluída e eu acho que quando quando eu estava falando da maravilha eu vi o quanto que de fato pra mim tem sido superar todo o caos e saber lidar com o caos que a gente não sabe lidar com o caos a gente não sabe lidar com certeza e com movimentos de instabilidade o quanto que isso é agregador pra nossa vida quanto que isso significa e aí você consegue de fato ver a maravilha que você tem na mão e que a gente às vezes fica olhando só pro caos e não olha pra pra maravilha que está acontecendo o tempo todo também que o caos e a maravilha estão em constante movimento enfim foi isso legal gente e interessante também observar a qualidade dos nossos pensamentos que está conectado com o nosso sentir né e aí também nas nossas tomadas de decisão então quando eu faço isso três vezes eu vou tendo mais clareza é como se a gente fosse decantando assim fosse olhando praquilo de um outro lugar ali de novo e com a perspectiva do outro o diálogo é sempre esse mistério né que você nunca sabe o que vai acontecer que é uma dança é o que o outro fala como o outro traz como ele costura como ele percebe o próprio caos e aí você coloca isso em uma escala diferente e vai percebendo outras nuances então acho que a gente não tem certeza nenhuma mas eu acredito que o diálogo seja uma forma muito poderosa de a gente resolver problemas complexos boas conversas conversas difíceis então era isso que eu queria deixar de mensagem e também falar que a natureza da natureza é a incerteza e outro dia eu escutei uma frase que complexo é só uma forma de dizer delicadamente interconectado então a gente está totalmente interconectado e o caos e a ordem muitas vezes eles estão no mesmo frasquinho é igual o veneno e o remédio então o que difere isso é a dose então quando a gente perceber que a gente está em algum extremo perceber que dose de que a gente precisa isso é muito autoconhecimento e autoconsciência para saber que a gente precisa para voltar para o eixo então a gente fez uma chegança falando o nosso nome e agora a gente está fazendo uma saideira então não foi nada amor depois a gente vai junto a gente precisa encerrar 8h40 essa é a ordem então a gente tem nove minutos para fazer um check out de como que está saindo algumas vozes o que que foi interessante desse tema o que que eu estou levando o que que ficou vivo para você foi legal não foi enfim escutar o que vier do coração de vocês agora nos próximos oito minutos a contribuição do desse sistema caórdico para mim é colocar em perspectiva colocar numa visão panorâmica e entender que caos e ordem é bem-vindo e quando não tem isso colocado assim a gente olha para o caos e fica massacrando na verdade se é para massacrar alguma coisa a gente tem que massacrar o Thanos ou o Camus o mais extremo e quando a gente olha para a ordem a gente fica reclamando que não eu quero liberdade eu não quero ser ordenado não mas espera aí é o controle que é que merece esse não então a gente traz para nós ordem e caos ter em perspectiva aquele símbolo da Audi aquele símbolo do carro Audi aquelas quatro argolas foi muito clareou muito a minha mente sobre isso para mim fica esse esse poder mesmo da presença e das conversas significativas eu acho que muito do que a gente fez aqui hoje eu já vivenciei em outros momentos mas relembrar e rever as referências entender são realmente essas referências que me interessam e ter empatia e aí se colocar nesse espaço de deixa ver o que o mistério desse encontro me revela eu saio com essa frescura do mistério mesmo desse improviso que é muito 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 trabalhado ele tem muito repertório para chegar ali então gratidão eu acho que os dois são matéria-prima o caos e ordem como matéria-prima e aí a mistura que eu faço o ingrediente a quantidade é que é o tempero que vai que vai ditar isso então o ritmo o que eu empresto desse caos e a beleza oculta que está na ordem como é que eu vou saborear que sabor que eu coloco então esse tempero porque nem um lado só é bom nem um outro só é bom então essa como se fosse umas batidas do coração esse ritmo do que eu incorporo do caos e ordem que eu acho que é uma dança mesmo eu enxergo dessa forma como um tempero obrigada viu e é um campo magnético mesmo você pega e joga assim os ímãs assim eles se atraem rapidamente assim às vezes eu trago a Nina deu um sumiço no que eu tinha quando eu faço ele presencial e a gente joga é muito louco de ver o trabalho do campo mórfico também das pessoas que se juntaram da beleza dessa constelação que se formou tantas pessoas no mundo a gente juntou essas pessoas aqui 14 por alguma razão as sincronicidades é um laboratório de coincidências a vida é isso mas você só está nesse lugar de apreciação quando você está presente interessado não escuta interessada uns mais cinco minutos para quem quiser acho legal quem quiser também renomear ali o seu nome para pegar o contato para gerar conexão para aprofundar um diálogo como a Cláudia trouxe achei legal ou se não der tempo de pegar o contato anota o nome tem várias formas a gente encontrar as pessoas e a gente expandir esse saber esse contato que a gente está fazendo aqui não à toa e também agradecer vocês pela escuta pela curiosidade em estar aqui com essa agenda incrível do festival eu também vim aqui no Mistério me inscrevi sem saber eu cheguei aqui será que alguém vai e a gente entra em vários questionamentos será que eu sou interessante não eu né mas o assunto e então tem tanto esse espaço de vulnerabilidade também de você se jogar de você oferecer algo de você dar sua cara a tapa de você se aventurar de você experimentar sabe então e que a gente se jogue na vida com essa intenção de simplesmente querer algo muito quando eu trago os princípios da colaboração e do amor é porque o que eu mais quero aprender não é que eu sou altamente super colaborativa e amorosa o tempo inteiro mas é o que eu mais quero aprender então por isso que eu sou uma pessoa que tem esses espaços e eu aprendo muito muito aprendi muito eu acho que é isso me sinto preenchida ah eu sou meio mística então eu tenho um oráculo do pão aqui que é um mensageiro do universo então eu vou pedir pra vocês fazerem uma pergunta silenciosa e se conectarem com alguma questão pode ser do seu caos é o que você esteja vivendo eu vou tirar uma cartinha vai ser a energia do campo eu vou tirar uma cartinha a Nina vai tirar uma cartinha para a mamãe gente olha a carta em branco só existe uma carta nesse baralho é pra gente confiar no mistério mesmo e tem mensagens lindas 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 cada carta é uma mais linda que a outra é a nossa essa é tudo da Nina gente então obrigada então tá dorme com essa branco olha o branco olha o branco vamos tirar uma foto o mistério né gente maravilha ah eu adorei página em branco é criatividade você põe o que você cria o que você quer maravilha Luísa vamos tirar uma foto vai depender da gente né que a gente que a gente navegue entre causa e ordem cada um nossa justa medida essa é a vida gratidão gente tudo de bom obrigada obrigada anfitriar aqui Flores estamos à disposição tchau valeu valeu tchau obrigada também tem o confeste Val tem muita coisa legal ainda beijo tchau beijo obrigado tchau 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 obrigada ae tem gente de Curitiba